E mais uma vez, a Polícia Militar de São Paulo cometeu um ato absurdo. Desta vez, PMs de Piracicaba agrediram um cadeirante durante uma abordagem ao filho da vítima. O caso aconteceu no início da semana. Um vídeo que chegou às redes sociais mostra o momento em que os policiais da ROCAM, a ronda ostensiva com apoio de motocicletas, abordam com violência um jovem na frente de casa. O rapaz entra na residência e os policiais vão atrás dele. Dentro da casa, o pai do rapaz, que é cadeirante, tenta perguntar o que aconteceu e então leva um chute no peito. Na cozinha da casa, mais confusão. Um dos policiais começa a ameaçar mulheres e chega a empurrar uma delas. Depois, os PMs agarram o rapaz, empurram a cadeira de rodas em um armário e voltam a agredir o jovem. O filho do cadeirante prestou depoimento e não quis registrar denúncia contra os policiais militares por medo de represália. Mas o delegado responsável pelo caso abriu um boletim de ocorrência contra os agentes. A família pretende pedir medida protetiva contra os PMs. Os PMs da ROCAM foram afastados das atividades.